Olá pessoal, grete Smithenand. Esta é uma das casas mais antigas aqui da cidade de Steynbrayn, aqui na Suíça. Está ao lado também de uma paróquia ou igreja da época. Esta casa era a prefeitura, vamos dizer assim, a sede do governo aqui. Esta casa é do tempo do imperador Kaiser Heydrich II. Kaiser, que deu Tsar em russo e César em português. Kaiser é imperador, é o nome de uma bebida do Brasil. Aí é do ano 1005, esta casa. É a casa mais antiga que tem aqui na cidade. E tem uma história, porque Steynbrayn tem 1.012 anos, vai completar agora 1.012 anos, em 7 de julho, é o aniversário da cidade. Está aí então a casa, toda a sua composição madeira, como era o estilo da época, com toras de madeira, era a utilização, não se tinha descoberto, claro, o concreto ainda. E aí então, todos os estilos, é assim, ela está ao lado do que hoje é um dos hotéis mais importantes aqui da cidade de Steynbrayn, o Klosterhof, o hotel do pátio, né, o Klosterhof Hotel. É o hotel no pátio do Kloster. E aqui ao fundo é o Rio Renton. E está aí então a basílica, a igreja de St. Georgien, que é, às margens do Reno, que era o antigo centro de recepção das relações internacionais e dos impérios sacro-romano-germânico, com outros impérios e povos aqui na Suíça. Então as autoridades do governo da época eram recebidas aqui, e aqui é o mosteiro de St. Georgien, inclusive em frente à casa onde eu resido. Ele está aí ainda, né, com as escotilhas. Ali nós vemos, pessoal, o que é chamado de gárgula. Você já ouviu falar gula em latim? Você já ouviu falar glutão ou garganta? Então gárgula vem dessa palavra. Do latim que é garganta. Por ali saem as águas das chuvas. Se você já viu isso na catedral também de Nortedã, Nortedrano, né? E ali as gárgulas, elas funcionam como calhas, para que a água não escorra nas paredes. E aí então, deixa eu mostrar aqui. E aí então, como sai aquele barulho quando a água passa pela garganta do animal ali, eles, para não ficar fora do padrão, a idade média eles tinham a ideia de colocar animais. Os animais funcionavam como uma espécie de... Aqueles que faziam a segurança e espantavam os maus espíritos, vamos dizer assim. E aí então a igreja colocou, a igreja católica, apostólica romana, ela colocou imagens que eram conhecidas na época como demônios. Dizendo, querendo mandar uma mensagem de que eles estavam sempre vigilantes, porque os demônios não dormem. Ali você vê naquela parede ali, uma pintura. São os ar frescos daqui. Aquele é Eurik Zwingli. Eurik Zwingli, ele foi o reformador suíço aqui na Europa. Então ele pregou, ou ministrou a sua mensagem contra o Império Sacro Romano Germânico também, em 1539, como está ali na parede. Aí o nome dele é no baixo. Zwingli, em alemão, é gêmeo. Ele era um irmão gêmeo. Passa com uma palavra didimo em grego, que foi aplicada ao apóstolo Tomé. Tomé, o didimo. Ou seja, ele era gêmeo. Ele tinha um irmão gêmeo. E aí, então, está aí, pessoal. O centro, uma das partes históricas de Stein Amrhein, o Museu Sante-Georgien. E também, Catedral Reformierte Kirche, ou Igreja Reformada de Stein Amrhein. Até, Catedral Reformada de Stein Amrhein. Até, Catedral Reformada de Stein Amrhein.